Música 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 E hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para o canal E a minha mini moto está aqui no Master Motopeças Que eu vim levar ela para Arrumar ela para ela poder ficar mais leve E essas coisas Então venham comigo que eu vou mostrar ela Onde ela está Onde ela está, eu não sei Acabei de chegar até agora Eu não sei onde ela está Ali ela ali na frente, Gabri Música 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 Pergunta para ele o que ele fez, Gabri Música 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 Se você for usar, ela vai se botar um arroz. Se você for usar você tem que ficar perto assim. Tá bom? Então galera, o vídeo é a cultura Se vocês gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal e não se inscrevam Tá, então